Bom dia pra você que acorda todos os dias, se levanta e diz pra si mesma, eu consigo, eu vou superar as minhas dificuldades. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E, inclusive, eu me encaixo numa frase muito bacana que diz assim, se cada flor tem o seu tempo, eu aceito florescer num apropriado momento. Eu aceito florescer num apropriado momento. Então, gente, nunca é tarde. Mesmo que você já tenha mais de 50 anos como eu, sempre dá pra correr atrás, sempre dá pra fazer algo de bom, sempre dá pra aprender. E eu quero deixar hoje uma mensagem de Pedro Bial pra vocês, minhas amigas, em especial hoje para as mais jovens. Isso é pra vida. Seja uma mulher independente, seja uma mulher interessante, seja estude, trabalhe, saiba dar valor ao seu dinheiro, porque a beleza só importa nos primeiros 15 minutos. Depois, você tem que ter muito mais algo a oferecer, né? E eu quero agradecer de coração às meninas e aos meninos que cuidem os meus vídeos. Eu tô super feliz de ficar fazendo isso. É um hobby. E eu quero desejar, desejo um domingo abençoado, uma semana abençoada, que os nossos governantes sejam mais iluminados, que melhore aí o nosso país, que os mentores espirituais nos ajudem, gente. E um beijo pra todos vocês com todo o meu carinho. Beijo meu, gente.